Elison e Juninho, juntos, no show do Águia, aqui no Pará-Raiá, o maior festival junino da Amazônia. Sal, 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 cruza todo mundo, cruza todo mundo, sal, 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 sal. O encontro que o Pará-Raiá esperava. Elison e Juninho. E Elison! E Esfoda! É agora! Paraciro! Super Pop Live, o maior show de aparelhagem da Amazônia. E é agora! Super Pop Live, o maior show de aparelhagem da Amazônia!